É notícia em dois minutos. Cerca de 225 veículos de passeio foram destinados para a rede do Sistema Único de Assistência Social de Santa Catarina. Os carros são para 135 cidades do Estado e representam o investimento de mais de 11 milhões do governo federal. A entrega foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro em Florianópolis e faz parte da Estrutura de Mobilidade de Assistência Social, o MOBSUAS. A Estrutura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência Social, MOBSUAS, tem como objetivo, por meio da doação de veículos a Estados, Distrito Federal e Municípios, aprimorar o atendimento a beneficiários do Programa Bolsa Família do Benefício de Prestação Continuada, Famílias do Cadastro Único e Cidadãos em Situação de Vulnerabilidade Social. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participa nesta sexta-feira, dia 5, no Rio de Janeiro, do lançamento do edital de licitação para a construção do Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, Biomanguinhos. O empreendimento, que será o maior centro de fabricação de produtos biológicos da América Latina e um dos mais modernos do mundo, será construído em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Com o novo complexo, Biomanguinhos terá capacidade para aumentar em quatro vezes a produção de vacinas e biofármacos. Foi inaugurado no Hospital Universitário de Brasília um espaço dedicado para processar os testes RT-PCR que detectam o coronavírus usados para diagnóstico de Covid-19. O novo Laboratório de Diagnóstico Molecular do Hospital Universitário de Brasília da UNB, Universidade de Brasília, é filiado à rede EBSER-MEC. Os recursos usados para a construção do laboratório vieram de um projeto do Ministério da Educação, MEC, com a UNB, com a disponibilização de R$ 6,5 milhões para iniciativas desenvolvidas pela Universidade no combate à pandemia. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santaferra. É notícia em dois minutos. Rádio em Brasília